A semana tá só começando e claro que eu já trouxe mais esse catálogo incrível de produtos e novidades lá do Magazine Luiza. Prepare-se pra ver os preços que baixaram do Frigobar, das camas de todos os tamanhos, da cozinha de aço da Colormac, tem oferta de Smart TV, a promoção da fritadeira, sofá, kit de poltrona. E lógico, pessoal, que tem os descontos daqueles achados para o lar que a gente adora ver aqui no canal, então vamos conferir tudo sem pular nada. E pessoal, pra começar, olha que apaixonante ficou esse armário de cozinha completa modelo Verona. Gente, olha essa cor de verde-menta, que espetáculo! Vai com um paneleiro ali com nichos pra forno e micro-ondas, olha o armário aéreo que lindo! E são dois paneleiros, né? Olha que são várias gavetas ali embaixo, portas, tá incrível! Tá por R$ 1.849,11 pra quem pagar a vista. Parcelando, gente, olha só, R$ 2.159,90. Mas daqui a pouco tem esse armário compacto, que você pode usar como cristaleira e essa cozinha de aço. Olha como ficou linda também! E tudo isso ainda aqui no vídeo. Já vamos para o quarto, pra mostrar essa cama box tamanho solteiro, que tá um ótimo custo-benefício. E ela tá linda, né, gente? Com essa estampa floral aí no colchão. Tem espuma D28, é o modelo holanda e ela é um modelo conjugado, tá? Da marca Sofá Casa. Olha como ficou boa essa opção de cama solteiro por apenas R$ 408,78 pra quem pagar a vista. Parcelando, R$ 444,33. Daqui a pouco, como falei, a cama queen size. Modelo turim e aquela beliche pessoal que já vai com guarda-roupa acoplado. A gente vai já ver por dentro com as portas abertas. E eu encontrei, gente, essa ótima opção de promoção de Smart TV. Olha só que ela é LED 4K de 43 polegadas da marca LG. Só que essa aqui, gente, já é a versão 2023 com comando de voz e inteligência artificial. Olha essas cores como ficaram lindas! Por R$ 1.648,00 à vista. Quem parcelar sai por R$ 1.737,62. Já na parte das utilidades domésticas, gosto sempre de mostrar panelas. E esse conjunto tá muito bom porque são panelas e utensílios. São quatro panelas com revestimento antiaderente nessa cor de azul oceano que ficou linda, da marca Wellmix. E ainda vão ali aqueles utensílios, que são de silicone com cabo de madeira. Que legal esse conjunto todo por R$ 255,98. Pagando à vista. Parcelando aumenta um pouquinho. R$ 297,90. Mas daqui a pouco, pessoal, olha esse outro conjunto de panelas espetacular. E aquele frigobar da Brastemp modelo retrô. Sem contar na fritadeira elétrica. A promoção daquela fruteira inteligente e circular. E olha o jogo de xícaras. Gente, são ofertas, utilidades, tudo aqui no vídeo. Confere tudo. O conjunto sala de jantar Ravena, que é esse daqui, pessoal. Olha que luxo. Que espetáculo com essa mesa muito grande, toda com tampo circular. E perceba que a estrutura é toda de aço cromado. As cadeiras nem se fala, né? Olha a estampa do assento. Olha o encosto com aquele material sintético de junco que simula todo o trabalho artesanal. Que kit perfeito por R$ 1.484,72 pagando à vista. Parcelando, hein? Quanto é que fica? R$ 1.975,54. Agora uma peça para o quarto novamente, de muito bom gosto. Olha que luxo ficou esse guarda-roupa casal modelo Bogotá. Gente, olha a pintura, o acabamento dos puxadores e, claro, duas portas com espelho, que ficou tudo muito perfeito. Gente, por dentro também uma excelente divisão, como sempre. Vários cabideiros. Olha quantas prateleiras. E o maleiro lá em cima. Pessoal, R$ 998,57 é pra quem pagar a vista, viu? Porque parcelando, sai por R$ 1.183,11. E foi lá nos eletroportáteis que eu encontrei essa oferta dessa fritadeira e forno elétrico ao mesmo tempo da Mallory. É aquela linha Masterchef. É a Airfryer, gente, muito grande. São 12 litros. Tô querendo muito uma peça como essa, viu? Tô pesquisando bastante pra ver qual modelo que vou pegar. Esse aqui tá uma ótima opção, né? Ela é muito completa. Olha quantos acessórios, as grelhas. Tá linda ali com o display todo digital. E tá por R$ 889,90 pra quem pagar a vista. Parcelando, R$ 955,26. E tá aqui, pessoal, essa beliche que já vai com guarda-roupa solteiro. Mas antes de abrir essas portas e mostrar por dentro, você aproveita e já capricha aí no like, né? Com certeza, esse é mais um vídeo maravilhoso que merece a sua curtida. Vocês não sabem o quanto me ajuda. E eu, claro, deixo aqui o meu muito obrigado de coração. E bom, pessoal, tá ali o guarda-roupa solteiro que fica ali acoplado. Apesar de bem compacto, ele é uma mão na roda e ficou uma peça toda muito funcional, gente. Porque tem ali a cama solteiro embaixo e a cama solteiro também lá em cima. E ainda vai uma mesa de apoio que você pode utilizar como escrivaninha. Que completa ficou esse imóvel por R$ 1.591,58 que você pode pagar em até 10 vezes. De R$ 159,16. Ainda na parte do quarto, olha essa combinação de cores dessa cômoda. Olha que exuberante ficou, gente. São três gavetas, mas é três em cada lado. Totalizando seis gavetas no total. Olha os pés, olha o acabamento e tem um estilo retrô. Pessoal, 1,44m de largura é o modelo Londres. Ficou lindíssima. Por R$ 524,20, valor que você pode pagar em até cinco vezes. De R$ 104,84. E aqui, gente, encontrei essa novidade que achei muito legal e funcional ao mesmo tempo. Olha, você pode utilizar como sapateira, como estante ou até como bife-aparador no quarto, na sala, onde quiser, para colocar vários objetos. Olha como ficou legal porque são vários nichos. Muito interessante, né? Por R$ 174,80 para quem pagar a vista. Parcelando, R$ 215,86. Agora sim, tem a Air Fryer, fritadeira elétrica da Multilaser, que ficou por um bom valor, gente. De quatro litros, viu? É a versão muito espaçosa. E ela está linda nessa cor de vermelho, com fundo removível e aqueles botões circulares. Pessoal, por R$ 299,50. Um ótimo valor, viu? Para quem pagar a vista. Parcelando aumenta um pouquinho. R$ 319,89. Tem mais um kit dessa vez para a sala de novo. De encher os olhos, ficou o modelo dessa poltrona estilo namoradeira, pessoal. É o modelo Graziella. Olha que linda, né? E ainda vai com essas três almofadas. Muito bom, né? São dois lugares. Toda aí no tecido suede na cor de caputino. Que capricho ali dos pés em estilo palito. Está por R$ 599,89 a vista. Quem parcelar, sai por R$ 678,80. E daqui a pouco ainda tem esse kit, gente. Olha que destaque ficou essa cor de amarelo. São duas poltronas aqui no vídeo. E vocês pediram por mais cafeteiras nos comentários. E encontrei um novo modelo, dessa vez bem mais avançado. É a cafeteira elétrica da Filco. Modelo design 45. Olha só que completa, gente. Que incrível. Ela é toda de inox, faz até 45 cafezinhos, com display todo digital e um reservatório de 1 litro e 800, quase 2 litros. Olha que espetáculo de cafeteira por R$ 170,31 para quem pagar a vista. Parcelando, ela sai por R$ 219,99. Ficou muito linda. Lindo mesmo ficou foi esse jogo de cama, com essa coxa toda rodeada de babados. Ela mede R$ 2,85 por R$ 2,70, porque é tamanho casal Queen. E além da coxa, vão aquelas duas fronhas. Olha que lindas, porque tem flores bordadas. Gente, que lindo ficou incompleto por R$ 108,56 a vista. Também um ótimo valor, viu? Parcelando, ainda sai um bom preço. R$ 129,89. E foi vocês que comentaram vários produtos nos últimos vídeos e eu tô pesquisando tudo. E se você não tem nenhum produto pra indicar, já sabe. Manda aquele bom dia, boa tarde, boa noite, que eu adoro ler e adoro responder todo mundo. Também manda a cidade de onde você tá falando. Manda o seu nome. O que quiser comentar aí, já me ajuda e eu vou gostar de ler e responder. Olha, gente, olha o encanto. Olha que impecável ficou essa mesinha de cabeceira com estilo clássico. Parece aqueles móveis de época. Vai com duas gavetinhas. E, gente, ela é toda em MDF, viu? Com duas gavetas, tá por R$ 205,89 pra quem paga a vista. Parcelando, quanto é que fica, hein? R$ 294,99. Agora, mais uma utilidade para o lar que eu achei sensacional. Olha que impressionante, porque ela vai com cestos ali, que são circulares. Ela é toda giratória, gente, de aço. E sabe por que ela é multifuncional? Porque ela pode ser utilizada também no banheiro, tá vendo? Pra colocar ali os cosméticos. Ou também no quarto, onde preferir. E tá linda, por R$ 179,99 pra quem pagar a vista. E parcelando, R$ 216,90. Agora, gente, olha esse balcão buffet aparador. Olha que distinta ficou essa peça. Todo espelhado. Olha só o capricho do estilo ripado ali das portas. E são quatro portas. Não dá nem pra ver onde são as portas, né? Porque os espelhos acabam confundindo a gente. Um show de visual, realmente. E ainda é todo em MDF. Pessoal, olha só os detalhes dos pés. Dá por R$ 897,49 essa peça luxuosa pra quem pagar a vista. E parcelando, R$ 1.161,48. Agora, gente, na parte dos eletroportáteis. Você pode até utilizar como espelho. Porque essa porta é toda espelhada. Olha que visual luxuoso. Ele tem multifunções. É o micro-ondas da Britânia. 28 litros. É bem grandão, pessoal. Ali o menu inteligente, na parte da lateral, tá vendo? Vai com várias receitas pré-programadas. Ele tá apenas R$ 549,90. Ele tava R$ 598. Pode pagar o valor em até quatro. De R$ 137,48. Aqui está o outro armário de cozinha. Aqui também ficou um capricho. Pessoal, olha só as portas em vidro. Ele é todo trabalhado. Também lembra aqueles móveis estilo de época. E você pode utilizar como cristaleira. Olha só que são quatro gavetas ali no balcão de baixo. Tem toda uma bancada pra você colocar uma cafeteira. Ali aqueles potinhos. Pessoal, é todo de madeira maciça. Mas que lindo ficou. Por R$ 836,74 pra quem pagar a vista. Parcelando, quanto é que fica? R$ 1.025,80. Daqui a pouco aquela cozinha de aço. Agora tem o Frigobar, estilo retrô da Brastamp. Que tá simplesmente pleníssimo, gente. Olha que lindinho ficou com esse estilo. É o modelo Ice White. 76 litros com os pés palitos, gente. Olha a combinação das cores do branco com o salmão ali dos pés, do puxador. E por dentro até que ele tá bem dividido. Tem ali o congelador, tá vendo? Vários compartimentos nas portas. Pessoal, super charmoso. Realmente por R$ 1.590,56 pra quem pagar a vista. Parcelando, R$ 1.732. Agora, pessoal, olha que maravilhoso ficou esse sofá. É o modelo Berlim, com esse tecido veludo que deixa tudo perfeito. Deve ser muito macio, muito aconchegante, porque ele é muito acolchoado. Tanto nos braços, quanto no encosto. Olha que espetáculo de peça. Um excelente acabamento e tem 2 metros de largura. Gente, R$ 889,70 é pra quem pagar a vista. Porque parcelando, ele sai por R$ 1.129,90. Falando nisso, olha que linda ficou essa toalha de mesa modelo Costella de Adão, gente. Olha essas estampas de folhas verdes. E ela tem 1,40m por 2 metros. É em tecido jaguar. Ficou perfeita, viu? Por apenas R$ 59,80. Que pode pagar até duas vezes. De R$ 29,90. Já que mostrei a toalha de mesa, que tal mais uma obra de arte? Olha esse aparelho de jantar e chá com 20 peças. Mas em cerâmica, é a linha redonda Sorropássaros. Gente, que coisa mais caprichada da marca Housecraft. Olha que espetáculo. Muito bem feito também. Parece que foram pintados à mão os passarinhos, tá vendo? R$ 158,90 é o valor à vista. Parcelando, quanto é que fica? R$ 210,89. Mais um guarda-roupa, dessa vez com portas de correr. E realmente ficou esplêndido, gente. Olha que grande. É o casal Samarino, com duas portas de correr com a pintura 3D. Por dentro, como sempre eu gosto de mostrar por dentro. São dois cabideiros, duas gavetas em cada canto. Perfeito, realmente, para um casal. E tá por R$ 955,70 para quem paga a vista. Porque já parcelado, ele sai por R$ 1.313,60. Agora, pessoal, tem mais produto inspirador. Olha a delicadeza dessas peças. É o conjunto britânico, que vão seis xícaras e seis pires para café e chá. Em cerâmica, com essa decoração deslumbrante de rosas, com toque dourado. Gente, que refinado ficou todo o conjunto. Por R$ 228,80 para quem paga a vista. Servir um cafezinho com esse kit vai deixar qualquer visita impressionada. Parcelando, sai por R$ 259,90. Agora, falando em impressionar, gente. Impressionante mesmo ficou foi esse kit com esse tom de amarelo que eu achei sensacional. Olha como ficou destacado. São duas poltronas para usar no quarto ou na sala, modelo Shine. A estrutura de madeira maciça. Olha o design dos braços. Olha essa curvatura como ficou perfeita. Tá por R$ 801,99 o kit com as duas peças, que pode pagar em até 10 vezes. De R$ 80,19. Aqui está o outro jogo de panelas, também um show, pessoal. Porque são várias peças. Esse aqui é completo. Nem precisa comprar nenhuma peça mais depois, viu? Olha só que é o modelo Gotan Steel, com alto padrão de qualidade na cor de cobre. Vai ali com forma para fazer cupcake, tá vendo? Vai até com fritadeira. Pessoal, R$ 1.121,04 é o valor à vista, lembrando. É aqueles modelos top de linha, viu? Parcelando, R$ 1.218,52. Agora aqui está a cama box tamanho Queen Size. Novamente em oferta esse modelo Turin. Tem mais vídeo, não acabou não, viu? Depois dessa cama. Ela é completa da Pluma Tex, muito linda nessa cor de vermelho vinho. E é muito confortável, porque tem molas ensacadas. Vai com pillow top, tudo que uma cama boa requer, viu? Tá por R$ 1.337,90 para quem pagar à vista. Parcelando, sai por R$ 1.599,90. Agora sim, a marca Color Mac também faz cozinha de aço. Essa está espetacular, com essa mistura de cores que eu achei perfeita. É o modelo Paris, com porta sem vidro lá em cima. Ela é toda de aço, uma bancada muito grande. Dá até para acoplar o cooktop ali, tá vendo? Gente, que linda ficou por R$ 1.899,90, que pode pagar até 10 vezes. De R$ 189,99. Nem precisa ficar triste que esse vídeo acabou, pois aqui no canal está repleto de outros vídeos, pessoal, com pesquisa de preços das Casas Bahia. Tem também as promoções de cupom das lojas americanas. Basta clicar nesses quadradinhos aí na sua tela e conferir. E claro que te espero nos próximos vídeos. Grande abraço, gente. E aquele tchau.